As vésperas do Natal cabe sempre refletir sobre temas como solidariedade, compaixão, dignidade. É que a magia desse período do ano inspira iniciativas que deveriam ser vivenciadas o ano todo, como a inclusão. Para dar o exemplo, o bom velhinho que tem recebido as cartinhas de crianças em um shopping de BH se comunica também pela linguagem brasileira de sinais, não deixando nenhuma criança com deficiência auditiva de fora desse ho-ho-ho especial. O Papai Noel é uma das figuras mais importantes do Natal. O bom velhinho que desce pela chaminese e deixa presentes para os que se comportaram durante o ano já virou uma tradição em grande parte do mundo. Reunir a família para tirar foto com esse personagem tão especial da festa natalina é um programa tradicional que não pode faltar em muitas famílias brasileiras. E esse daqui é pra lá de especial. Tanto é que até a nossa equipe de reportagem ficou animada para registrar o momento. E isso tem um motivo. Pela primeira vez, um centro comercial conta com a presença de um Papai Noel que usa língua de sinais para receber os visitantes. Não tem coisa melhor do que um abraço apertadinho, o brilho no olhar de uma criança, que vê o Papai Noel. Aí eu sinto que essa troca de comunicação mesmo entre eu e a pessoa com surdez, a alegria deles em conseguir receber um oi, um feliz Natal, para eles já é outro mundo. Eu acho que eles se sentiam isolados. Hoje eles se sentem acolhidos aqui. As pequenas Ana Cecília e Ana Rosa tiveram a oportunidade de fazer o primeiro pedido de Natal. Eu quero um caderno e também um perfume. Eu estou muito feliz de estar aqui brincando, passeando. As crianças conseguiram encontrar com o bom velhinho com o apoio da escola onde estudam. A emoção foi compartilhada com a supervisora e ela guardou cada detalhe na memória. Na realidade, não existe diferença. Existe uma comunicação diferente, tá? E mesmo assim, quem domina a língua de sinais ou quem tem só o básico consegue conversar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma palavra de carinho. Então, quando eles chegam no shopping e encontram o Papai Noel dando um feliz Natal, eles se encontram. E isso é muito importante na vida de qualquer criança. Sonho realizado para crianças pequenas e também para as grandes. O espírito natalino se torna, enfim, um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Nós já recebemos aqui no shopping várias crianças surdas e é muito interessante que a gente recebeu também adultos surdos que não tiveram a oportunidade na vida de conversar com o Papai Noel porque não tinha essa comunicação em língua de sinais. Então, muitas pessoas cresceram vendo todo mundo se comunicando, pedindo presentes no Natal para o Papai Noel, mas algumas pessoas surdas não tiveram essa oportunidade. Então, esse ano, nós conseguimos fazer essa realização. Entre os pedidos mais recorrentes por aqui é que essa iniciativa se espalhe para todos os lugares e todos os corações. A comunicação em língua de sinais, ela precisa estar em todos os lugares, né? E por que não, também nesse espaço de lazer, né? Nesse espaço que é tão representativo no Natal. É importante ter a língua de sinais, tanto no shopping, tanto no hospital, no bombeiro, na polícia militar. Eles fazem parte do todo. É um mundo só. Então, Feliz Natal! O Papai Noel que conversa em Libras fica em um shopping na região nordeste de Belo Horizonte, na Avenida Cristiano Machado, número 4000, no bairro União. A Avenida Cristiano Machado, número 4000, no bairro União, no bairro União, no bairro União, no bairro União. A Avenida Cristiano Machado, número 4000, no bairro União, no bairro União.